RFI convida Maria Paula Carvalho Enquanto nós estamos aqui no estúdio da RFI em Paris há 44 crises humanitárias de alta severidade ou graves acontecendo no mundo. As piores delas em países como o Afeganistão, o Sudão do Sul, o Haiti. Esses são dados da ACAPS, uma fonte de análise independente. E dentre todas essas situações difíceis de crise, a Fernanda Baunhardt, a nossa entrevistada de hoje, já atuou no terreno ou dando apoio em pelo menos 12 dessas situações críticas. É um prazer receber essa jornalista humanitária, que tem no currículo passagens por 25 países, quase 40 missões para organizações como a ONU, a Cruz Vermelha e o Conselho Norueguês para Refugiados. Obrigada pela presença, Fernanda. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Então, é quando o país pode, sim, enviar um comunicado, um pedido às Nações Unidas, à Operação Internacional, para vir ajudá-los. Você já teve, por exemplo, campos de refugiados de 30 mil pessoas no Sudão do Sul, campo de refugiado com 36 mil pessoas na Síria, teve também no Afeganistão, pré-Talibã, a gente sabe que agora a situação está pior por lá. Quais desses lugares ou países que te marcaram mais? Todos me marcam profundamente e me transformam, além de marcar, mas o campo de refugiados de sírios, que na verdade é na Jordânia, próximo à fronteira da Síria, Azraq, me impressionou bastante por ser um lugar que não tem verde, um lugar seco, um lugar que não é agradável de se viver. Então, além de todas as circunstâncias dessas pessoas, quase 30 mil fugirem, terem que fugir, se deslocarem de maneira forçada de seus países, terem que começar uma vida em um lugar extremamente duro, no sentido mais amplo da palavra. Trazendo esses problemas para a situação do Brasil, que também vive uma crise humanitária, principalmente por causa da chegada dos migrantes e dos refugiados venezuelanos. Você já esteve na fronteira do Brasil e Venezuela e também da Colômbia com Venezuela. O que você viu? Como é que está a situação lá? Exatamente. Na verdade, a crise de migração da Venezuela é uma das crises que eu mais tenho experiência. Eu fiquei trabalhando nessa temática quase quatro anos, na fronteira do Brasil com a Venezuela, nas várias fronteiras da Colômbia com a Venezuela e dentro da própria Venezuela. Então, com esses diferentes pontos de vista. E o que mais eu vi era a fome, realmente, que é um dos piores lugares de se estar como ser humano. Infelizmente, nesse momento, o Brasil está um pouco em destaque por causa da crise dos Yanomamis, ou uma emergência. Não é possível não comentar isso com você, porque, enfim, não chegou medicamentos, assistência. Na sua opinião, isso é uma emergência humanitária? Como é que se trata isso? É difícil, primeiro, opinar. Eu vou dar um ponto de vista. O Brasil é um país que tem recursos. É um país que tem condições de ajudar suas populações indígenas, independente de serem remotas ou não, e as outras populações em minoria. Então, eu tenho certeza que é uma questão de planejamento e que, quem sabe, esse fato que está acontecendo agora não vai estimular uma revisão de políticas, quem sabe, para fazer com que esses recursos que existem no país, desde atendimento médico, alimentação, educação, possam chegar a essas comunidades mais isoladas. Tomara, Fernanda. Agora, vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal, que se mistura um pouco com esse trabalho humanitário. A gente sabe que não é fácil a vida dos humanitários, é difícil até manter uma família, né? Você fez uma migração de carreira muito intensa. Você era uma grande executiva de comunicação, vivendo uma vida em Hollywood, em Los Angeles, e aí largou tudo em busca de propósito de vida. Sim, eu fui mais uma dessas pessoas que eu acredito que fazem as suas reflexões do que se a gente, se o que a gente faz no nosso dia a dia, afinal de contas, trabalhamos aí 40 horas por semana, o que nós fazemos dessas 40 horas, né? A gente está mudando o mundo ou a gente está influenciando um mundo melhor? Então, eu entrei nesse questionamento e resolvi sair de uma grande organização de mídia, né? Para ir para o terreno, em 2007, quando eu fui para Malau e com a Cruz Vermelha, pela primeira vez. E aí você, desde então, vem ouvindo muitas vozes, né? Nós fizemos aí a conta que pelo menos mais de 500 vozes nos últimos anos e que continuam ecoando na sua cabeça, né? E agora você resolveu colocar tudo isso num livro que se chama Vozes, a Flor da Pele, ainda sem data de lançamento. Conta para a gente desse projeto. Na verdade, esse projeto veio de uma necessidade de dividir um pouco essa inspiração toda que eu recebi ao longo desses 15 anos, que é a jornada que eu escrevi e a humanidade que eu encontrei em lugares como Afeganistão, Sudão do Sul, Madagascar, com mulheres que foram vítimas de tráfego humano e entre outras tantas situações. Então, não dava para ficar tudo aqui dentro, sabe, Maria Paula? A gente precisa dividir não só as vozes das pessoas em necessidade nessas crises humanitárias, mas também as minhas vozes que mudam a partir desse encontro. Então, e é um livro também que fala dos meus desafios, das minhas dificuldades em equilibrar casamento, né? No meu caso, eu estou no segundo já. O primeiro terminou por causa do meu trabalho humanitário, ele não sustentou. E eu acho que isso tudo também pode inspirar mulheres como a gente, que tem a comunicação na veia, né? E precisa equilibrar tantos papéis. E aí, por que você escolheu mulheres, né? Especificamente, a gente estava falando do Afeganistão, lá o Talibã agora não permite, né? Quase que elas estudem, elas só podem trabalhar na área de saúde. Quer dizer, a situação é mais complicada para o nosso gênero. Ela é bastante complicada, sim, sem dúvida nenhuma, principalmente em países como esse que você menciona, que são países que estão baixo a normas tribais que não enxergam uma sociedade igual, né? De uma mesma forma. E nós, mulheres, nesse caso, nós estamos sendo prejudicadas, mas existem também outras minorias. Nós não podemos esquecer das pessoas com necessidades especiais, por exemplo, que são pessoas que também ficam sempre por último, né? Aquele cadeirante que está no fundo de uma comunidade devastada por um terremoto. Então, de qualquer maneira, o nosso lema humanitário, ele é as minorias, né? Sempre. E, infelizmente, Fernanda, o futuro não é de muito alento, né? Se formos levar em consideração previsões técnicas, teremos aí mais refugiados climáticos no futuro. Cada vez mais vai ser preciso pessoas como você. Na verdade, somos muitos, né? E muitas, Maria Paula. Tenho colegas incríveis humanitários e humanitárias. E, sim, as mudanças climáticas, elas estão gerando aí um novo tipo de deslocamento forçado, que são, até já tem um nome técnico, refugiados climáticos, né? Porque quando, por exemplo, em lugares como esse, que a gente está vendo na tela, o Afeganistão não tem água, sofre de seca. Então, os povos, eles migram, né? Atrás de água. E isso gera potencialmente conflitos. Então, realmente, nós vamos ter muito trabalho. E você também, precisamos da imprensa, precisamos unir as forças, né? Para levar esse microfone lá no terreno. Bom, trabalhamos juntas, então. Parabéns para a Fernanda pela coragem, pela dedicação a esse trabalho. A gente fica na espera do livro. Espero que você volte aqui para falar de Vozes à Flor da Pele. Um prazer te receber na RFI. Um prazer. Obrigada.